Salve galera do mundo do Free Fire, rapaziada, tô aqui falando aqui pra vocês aqui, tem muita, deixa eu tirar essa música de defunto aqui, que esse jogo aqui também tá preso a falar ali já também tá, é o seguinte rapaziada, é, tem muita gente aqui que fala assim, mano, o meu celular ele não entra no jogo, eu não usei hack, eu não usei isso, eu não usei aquilo, galera, é o seguinte, é, eu não queria falar pra vocês, mas eu vou ter que falar, chega a ser engraçado, mas é realidade, o Free Fire, os hackers, os caras que criam o Free Fire, os famosos hackers, o que que eles estão fazendo, eles estão fazendo girador de MI, tá, cada aparelho tem um girador de MI, que são aqueles códigos do aparelho, que é anti-roubo e essas coisas, O que que acontece, é, normalmente quando uma pessoa compra um hack, paga um hack que tem um gerador de MI, ele pode gerar um MI, ou seja, aquele MI que ele joga, ele pode, ele pode hackear, ele pode roubar o MI do seu aparelho, Porque são milhares, milhares de pessoas usando o hack no Free Fire, e o que que acontece, é, um vai roubando o MI do outro, entendeu, porque são pessoas que estão comprando o hack, E são pessoas que ficam gerando o MI, em vez do aparelho daquela pessoa ser punida, ele tá, ele tá punindo outro aparelho, entendeu, né, não é o gato, eu aprendi isso aí com o é o gato, beleza rapaziada, então o que que acontece, é, o é o gato me ensinou isso, ele que falou pra mim, Então é assim, se você comprar um hack, você tá destruindo um aparelho de outra pessoa, é, né, tem gente ainda que fala que é, é, como é que é, Gê-lhe de pé do mobile falido, gê-lhe de pé do mobile falido, gê-lhe de pé do mobile falido, certo, então, rapaziada, o mobile realmente tá falido, O mobile, o mobile de Free Fire, quem joga no celular, já faliu, tá, esquece, esquece, esquece de comprar hack, porque não compensa você comprar hack, Porque hack, hack não segura banimento, tá, eu já comprei um VIP mod, que gera MI, mano, e você fica assim ó, tá ligado, você fica jogando, você fica gerando MI, E aí, você vai banir o MI, do seu companheirinho aí, que compra um celular novo, que quer, que quer jogar o Free Fire, e não consegue jogar o Free Fire, Porque quem compra hack, tá ajudando a destruir o Free Fire no Brasil, e é isso que tá acontecendo, tá, tá caindo as reduções de player do Free Fire, Tá caindo lá embaixo, tá aí na falência esse jogo aqui de tanto hack, e esse negócio de MI, porque os caras ficam usando o hack, Fica gerando o IMEI, e o próximo IMEI pode ser o seu, que tá olhando aqui, pra esse conteúdo que eu tô criando agora pra você, E você tá falando assim, mano, eu nunca usei hack, mas eu não consigo logar no jogo, porque o cara hackeou o IMEI do seu aparelho, tá, Ele roubou pra tá jogando na conta dele, e ele tomou ban lá, na, 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 no celular dele, mas foi com o seu IMEI do aparelho, Ou seja, esse jogo aqui, é um jogo demoníaco, satânico, tá, não recomendo você jogar esse jogo aqui, Porque esse jogo aqui é jogo de fanfarrão, comédia, tá, vai procurar alguma coisa pra você fazer, vai estudar, tá, joga o Ard Rift, Vai jogar o Ard Rift, tá sendo lançado, é o Ard Rift, tá chegando no Brasil em janeiro, fevereiro, março, Vai ser o jogo que vai vir pra destruir o Free Fire, e pra destruir o Mobile Legends Bang Bang, beleza? Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação, comenta aqui embaixo o que vocês acham, beleza? É isso, pronto, eu falei, já era, já, já falei, já era.